Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório Ai, eu tô tão feliz hoje porque hoje a gente vai gravar aquele vídeo insano que vocês tanto queriam Que é ignorando não só o Jonathan, mas todos os meninos aqui de casa Então, se liga, ontem eles chegaram tarde, então não deu pra começar o vídeo e eu tava mal, com dor de cabeça Então, ignorei sem querer ignorar e não gravei pra vocês Hoje o Jonathan já acordou, já saiu fazer as funções dele, eu levantei por último, né, eu demoro mais, né Então, não tive contato com eles ainda, desci, fiz o almoço, porque o que que vai acontecer? Antes de eu contar, se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra receber as notificações E me segue nas redes sociais pra saber das coisas antes que aqui no YouTube Desci, fiz o almoço bonitinho, coloquei a mesa, tá tudo certinho lá embaixo Porque se o Jonathan ficar com fome, eu não vou conseguir ignorar eles Porque ele vai surtar comigo, né, vai brigar, discutir, porque aquele homem com fome é o cão Então, assim, fiz tudo bonitinho Agora a gente vai descer, posicionar a câmera em cima da geladeira Pra pegar uma cena bem bonita E vou começar o show da ignorância Que é ignorar todos os meninos de uma única só vez E vamos ver o que que vai acontecer Então, bora comigo, já deixa o like nesse vídeo Um super comentário aqui E diz aí se vocês querem que eu comece a postar 3 vídeos por dia A partir de fevereiro ou não Bora pro vídeo É que a Jana vai comer? Vai comer, Jana? Vai comer Vai comer? Vai lá, não vai Não, sério? Tô? Não vai almoçar? Você tá subindo lá e só Ô, Jana, eu só vou comer essa almoçadinha porque ela tá muito rinda Ah, você... Peguei o Deus, eu sou muito burra, cara Esqueci a cara É, eu ia falar Ah, meu Deus, nossa Tô pouco Nossa O que tu acha, gente lá na cristalina de caminhonete hoje? Ô! Tomi, deve almoçar! O que tu acha, mano? O que tu acha, gente lá na cristalina de caminhonete? Sabe uma coisa que ela vê se ela tem um churrasco, chá agora? O que tu acha? O que tu acha? Fazendo que dá uma previsão do tempo, né? O que tem? O que que esse negócio tem que ver o queijo? O que esse negócio tem que ver o queijo? Tu tá vendo, mãe? É cego? É que é o teu desenho? É, ô O que é que eu tô comendo? 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 Porra O que é que eu tô comendo? O que é que eu tô comendo? Ô, pega a copa da casa assim, ó Amor Abre-me O que que você tá me enalhando O que é que você tá me enalhando? Eu tô comendo a mulher já Fazendo um favorzinho, meu Cansa essa salada Fazendo um milho de favor, meu Cansa essa salada Maica, cansa essa salada lá pra mim Conheceu alguma coisa que você tá me enganando? Para de ser otário, mãe. Pode falar comigo? Que zoeira, tá? Que tá cheio de mosca. Ah, que ele vem comer! Caramba, ia, porra. Era meu garfo. Vai ir ou não? Você tá ali, né? Com nós? Dá um mergulho? Qual a altura? Você não vai sair? Não vai ir com nós? Não, o Joel tá mal, meu Deus do céu. Hello? Viu? Falei pra vocês não pedir desculpa pra lá naquele dia. Tá vendo o jeito? Oi? Oi pra você também? Você não encanta colocar nada. Pode. Que verdade. Eu sei que é isso, mãe. Aconteceu alguma coisa? Fiz alguma coisa pra você que você não tá me ignorando? Pediu desculpa pra eles. Aconteceu alguma coisa que você tá me ignorando? Dá pra tu falar comigo? Beleza. Dá, amiga. Vou comer lá. Não quero revisar. Tá abrindo o teu. Bom, família. O que que eu resolvi fazer agora? Eu vou terminar de limpar aqui fora. Né? Não sei por que. Eu tô ouvindo barulho de água. Parece que tão jogando água. Tá pingando o teto. Tá pingando o teto. Né? Mas, vou dizer pra vocês que o bonde que tá ignorando... Não enfia na minha cara esse tipo. É que eles tão com tanto medo que eles viram eu limpando aqui fora e vieram ajudar. Eu fui ajudando e eu ignorando eles. Eles viram. Não vai entender, né? Acho que eu vou fazer esse porra da minha vida. Então, família. Eu vou terminar de limpar aqui. Nossa, jogaram a gente, ó. E vou pra praia hoje. Vou dar quiet, boom. Hoje vai ser um vlog na praia. Vlogão na praia. Mas eu vou pra praia com quem? Sozinha? Com quem que eu vou? Você vai comigo? Não. Já sabia que você não ia, ó. Como é que você era? Não me passa. Vou te dar um apelido. Aquele bichinho que anda na praia é lagartixa. É lagartixa branca, transparente. Não quer nem ir pra praia. Eu vou ver se eu vou cafézinho e não quer ir na praia dar um tibum. Mas a mangueira tá voando, você tá vendo? Vai pra onde? A mangueira tá voando. Vai pra onde? Vai dar um tibum na praia hoje. Vai pra onde? O que vocês acham de lá na praia de Laranjeiras? Vai ser da hora. Eu tô sentindo coisas. Meu Deus, essa mulher. Oi, essa mulher tá louca. Eu não tenho mais vontade de troca. Você já deu remédio pra ela hoje? Marca essa baçora. Ficou doida? Entra aí. Vai, entra aí, porra. Tá. Família, ele me colocou no carro aquela hora e foi abduzida por uma alienígena. Aquele alienígena, ó. E me encheu o saco. Ó, eu falei pra vocês que com o Jonathan não dá pra gravar esse negócio de ignorar, porque ele surta. Mano, mas é que assim, ó. Na hora do almoço, você fica ignorando. Essa câmera é legal, porque eu me enxergo, né? Entendeu? Isso que eu tô dizendo, que eu não quero te fazer esse tipo de coisa. Ficar ignorando essa pessoa. Então, família, eu vou continuar o vídeo. Eu vou continuar, eu vou responder eles. Mas assim, eu vou... Eu vou continuar o vídeo. Só que assim, se tu for assim no carro, tu vai se fugir comigo. E até a noite eu vou brigar contigo. Eu tô falando com você, não tô? Só que a câmera tá virada só pra mim? Não, mas tu tá me ignorando, não tá? A câmera tá virada pra mim? Não, a câmera vira só pra mim. Não é, Antony? A câmera é só comigo. Então vai, vamos. Tchau, Antony. Você vai ficar? Pra você ou vira a câmera? Fica com Deus. Daqui a pouco a mamãe volta, desumilde que não quis ir junto hoje. Bora, vamos? Tô indo. Tá me ignorando. Como é que eu vou entrar nesse carro? Eu não vou ir na chuva. Vou tirar aqui, amor. Cabe você lá do lado. Amorzinho, amorzinho. Eu vou continuar ignorando eles, gente. Não vou virar a câmera pra eles. Pô, deixa só eles virarem o cabeceão. Amor, pode pôr a veja dentro do carro? Pode. Veja. Eu usei pra limpar os bancos. Tava louco encardido. Meu Deus do céu, que catinho ele veja. Então limpei os bancos, né? Que adiantou nós passar um perfuminho? Não, a câmera só aqui. Pode, amor? Você acredita se limpava lá assim? Aí é assim, família. Agora, os alienígenas que me abduziram... Vai pra dentro. O cheiro de cachorro... Vai pra dentro. É, vão me levar... Vai pra dentro. Pro cinema. Olha que legal. É, você vai assistir... Aí, aí, calma. Os alienígenas me abduziram, estão me forçando a andar com eles. Vai pra dentro. Meu, tem que abastecer, Joe. Zero KM. Só que não calam a boca. Mentira, mano. Tem mil tem... A gente vai no cinema. A gente vai assistir Avatar. Avatar. Doido. Avatar doido. Fim da manhã. Eu queria saber quem jogou aquela piscina ali. A minha piscina tava lá de fora ainda. Sério? Vamos levar a minha piscina. Nossa, que imbecil. Nossa. Quem guardou a piscina? Não guardaram? O índio colocou. Eu lavei, eu falei, índio, estende. Tá vindo um carro? Você quer um carro? Não. Olha, parece um carro. Eu vou levar a minha piscina. Aquela piscina é cara, caralho. Não, é pra acabar, né? Viu? É pra você aprender a parada de ignorar os outros. Você aprende a parada de ignorar os outros. Vai, alguém lá. Eu sei o que jogaram aqui fora. Começaram a brigar agora. Não, vai lá alguém. Eu tô atrasando. Vai se atrasar, pô. Caramba, mano. É, Mike. Vai te lascar, filho. Tu faz as merda e não arruma. Tá vendo como é que é, né, família? O que lado foi um índio? Como não dá pra ignorar totalmente. Porque se eu ignorar... É do Antony. Não quer? Tá vendo que vai ficar? Olha lá, agora a gente vai não ser do Mike. Não vai deixar ali, né? É, agora a resposta vai ser do Mike. Ô, mano, ela vai chegar se tiver chovendo. É um boca aberta. Vadiu, faz dois serviços. Se eu ignorar eles totalmente, gente, não dá. É, tá ignorando ainda. Tô te perguntando. Tá ignorando ainda, verdade? Eu tô. A câmera é minha, o vídeo é meu. Eu vou apontar a câmera só pra mim. Por que eu tenho que mostrar pra vocês? Então tá, quando eu for filmar também, tu vai ficar... Ah, vou te borrar um gosto. Ué, azar. Azar, se eu creio. Não vai aparecer no meu vídeo. Azar? Tá, mano. Eu tenho o meu canal pra aparecer, por que eu vou aparecer no seu? Continua com essa ignorância sua que você vai longe. Eu vou continuar ignorando vocês. É a mesma coisa sempre. Vocês tão me forçando a andar com vocês? Eu não quero. Ué, você não quer assistir Avatar? Meu Deus, quem é que não quer assistir Avatar? Vamos ver se você coloca o cinto. Você tá chato pra caramba. O chato é você. Ai, ó. Não consigo nem cravar. O chato é você. Bom, família, daí assim, deixa eu contar um negócio pra vocês. O que aconteceu? É, a minha unha, a manicure não conseguiu arrumar, né? Aí eu comprei um monte de coisa pra poder arrumar a minha unha. E eu fui forçada a fazer o pé de uma pessoa. E não consegui arrumar a minha unha. Então eu tô indo pro shopping agora, se tiver Avatar. E eu podia tacar a unha bem bonita, mas quem tacar a unha bonita não sou eu. Nossa, sabe como é que eu tô nesse momento? Então, assim... Parece que eu perdi todos os meus dedos do pé. Eu tô sentindo latejando meus dedos. O que você fez? Então, assim, família. A minha lateralzinha tá queimando. Amanhã eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês o que eu tô fazendo a minha unha. E o que vocês acham? Vocês gostariam de ver o vídeo e eu fazendo a minha unha? É, imagino. Se for igual a minha, vai ser bem legal, né? Toda hora sentindo dor. Meu Senhor amado. Não pode vir. Pô, arrebentou todo o meu pé. Eu falei que tava bom porque, assim, na hora tava gostando. Vocês estão ouvindo alguma coisa aí, gente? Mas você tá escutando o que eu tô falando? Vocês estão escutando alguma coisa? Eu acho que pode ser que vocês estejam ouvindo. Eu não tô ouvindo muita coisa. Deixa eu ver se eu consigo achar um outro assunto pra falar com vocês. E o Vieira aí, o Vieira costa pra caramba. Na hora tava bom, tava gostoso. Mas agora tá me doendo todinho. Vou comprar uma mini moto. O que vocês acham aí no canal? Vocês gostariam que eu comprasse uma mini moto pro canal? Top, né? Vou comprar uma mini moto pro canal. Quanto você quer, pretende gastar? Eu já tenho dinheiro guardado, né? Mas nos dois meizinhos eu consigo guardar mais um pouco. Nossa, tu tem dinheiro guardado? E aí eu vou comprar uma mini moto aqui pro canal. O canal vai dar mais uma evoluidinha. Ah, mas tu tem dinheiro guardado? Eu, sem dinheiro, você tem dinheiro guardado? Não, boa. Gostei. Tá fazendo pé de meia, né, gente? Porque, sabe? É preciso fazer o pé de meia. Porque a gente não sabe o dinheiro de hoje. Deixa eu ver se eu pago uma conta extra. Tenho certeza que dois mil é um desviado. Dois mil reais desviado, não sabe? Ah, vai lá no teu cu agora. Eu sou obrigado a falar contigo. Você é uma fraca. Não é? Falei na pedidinha, viu, galera? Não. Não, eu tenho certeza? Não, eu tenho dinheiro pra receber ainda. Não é possível, cara. Porque teu cartão é igual o meu. Nunca acaba. Bixa véia. Ah, vai nessa. Comprou o quê pra fazer as unhas no pé? Deu 300ão aquela maquininha. Eu comprei no cartão? Aí, ó. Não, não deu, não. Não deu. Mas o teu não foi. Eu acho que foi no meu. Então, o teu cartão não foi. Tu compra um monte de coisa pro teu canal no meu cartão. O teu cartão não foi. Porque tem o Mike. É, o Mike agora é o dono do cartão. Ah, vai virar um vídeo. Agora eu não sou mais um empresário, é o Mike. O vídeo ignorando os meninos não deu. Não tem como. Ah, eles são insuportáveis. Eles são insuportáveis. Liga a luz. Você não desliga. Liga a luz. Você não bota a câmera em mim. Eles são insuportáveis. Tá, eu vou colocar a câmera. Pronto, tô colocando a câmera em você. Troca a ideia. Tá, não vou mais. Mas você sabe por que eu tava ignorando vocês? Eu não puxei outro assunto na hora dele. Tá, você sabe por que eu tava ignorando vocês? Parece que você quer gravar só... Não. Ai, dei, dei. Porque alguém jogou a areia no meu carro. Ah, isso eu já sei quem foi. Eu também já. Eu também já sei, porque eu vim nas câmeras. Você que alguém já sei o que foi? É, Mike. É, Mike. Mas eu resolvi o problema. Passando bosta e vocou na moda do Mike? Você viu nas câmeras? Não era, era barro. É só você puxar nas câmeras. Era barro. Você quer que eu puxar nas câmeras? Era barro. É, essa mulher eu conheço muito bem. Era barro. Então, não vem. A areia arranhou todo o meu carro. Então, pra dentro do motor, sacou um monte de coisa. Porra, sério. É, então assim, ó. Ficou um monte de pedrinha no para-brisa. Então, eu bem queria comparar uma coisa com a outra. Então, vocês acharam que eu ia surtar, né? Então, eu não surtei. Fiquei de boa só. Estou ignorando vocês. Legal pra ti, né? Ainda bem que eu estou te levando pro Valeré. Valeré na te tortura. Tu está me obrigando, né? Isso, é. Obrigando a este um filme Avatar. Avatar, entendeu? É claro que você não anda sozinho. Muito bom aquele filme. Você não anda sem mim. Se eu andar sem mim, você sabe que o B.O. está pronto. Ué? Tem que me encarregar de qualquer jeito. Então, beleza. Então, você vai lá pro Joel com nós. Ué? Tu não vai lá porque tu não quer? O perreguizinho de onde? Será que ela queria passar? Meu Deus, meu Deus. Eu já tava lá uma picadinha de cola. Você me tira muito pra pouca bosta. O perreguizinho de onde está exposto. Eu aguento tudo, filho. Aqui é palma da obra. Vambora. Aqui é palma da obra. Família, não deu muito certo o vídeo do Ignorando. Eu já sabia disso. Eu já esperava esse final. Mas está tudo certo. O importante é que eu tentei, né? Eu vou me vingar deles de alguma forma ainda. Porque não vai ficar barato ter jogado areia no meu carro. Não vai ficar assim. Fique bem certo disso. Que não vai ficar assim. Eu vou me vingar disso aí. Quem disse que eu? E segue o rumo aí. Amanhã tem mais vídeo. Eu não sei o que eu vou gravar, o que eu vou postar, o que eu vou inventar. Mas o que eu vou acabar com? Porque aquele ali, ovo, está na minha reta. Tudo ainda está de boa. Mas aquele lá está na minha reta. Está fodido. É isso aí. Termina o meu vídeo então, já que você quer tanto passar no meu canal, na minha câmera. Vai. Vou fazer o começo do teu vídeo. Não, agora é o final. O final. Olha lá, galera. Eu não lembro do final, galera, do céu. Eu só lembro do começo. Como é que é o começo? O começo não sei. Então vai. Começa a musiquinha, você começa para o lado aí. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo maravilhosamente hardcore desse canal. Totalmente, maravilhosamente aleatório. Não é assim. Você já está inventando coisa. Mais ou menos isso. Aí o final. Ah, o final eu não lembro. Vamos nos dar o final. Se inscreve no canal e nós valeu. Tchau. E não se inscreve. Se inscrever no canal e nós valeu. Tchau.